E continuamos com nossa conexão de poesia, trazendo hoje um poema do Bruno Puck. O Bruno é de Porto Alegre, já esteve por aqui fazendo parte de nossa conexão poética, e hoje vamos ler para você o poema chamado Amuletos 1. E este poema nos fala o seguinte... Ainda iremos ser humanos em colores, os manchados metais sem valor, esquecidos e enterrados em dores, com a mesma cruz cravada sobre nosso desamor. Nosso grito ainda há de ser livre, livres, monstros soltos no espaço. Viverás até que o cansaço sabotes a sua savoir vivre. Em teus pequenos passos carregue essas tonturas do cotidiano, mas nunca perca a face alegre para que não percas o título de servo do ano. E quando morreres, sumirão com tua sorte de um dia ser feliz. Amuletos, um poema de Bruno Puck. Vale a pena conhecer. Aproveite que você está por aqui e confira também este outro poema do Bruno. Tenho certeza que você vai gostar.